Yeah! Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês, finalmente, mano, a gameplay aqui, tá ligado? A gameplay oficial aqui, o trailer oficial do Forza Horizon 5, mano. Mano, já saiu um monte de vídeo aqui no Xbox BR, mano, no canal da Xbox, umas paradas muito bacanas e a gente vai ver junto, beleza? Então já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente vai comentar sobre o que a gente vai ver aqui. Partiu pro vídeo! Vamos lá, rapaziada, o primeiro do dia é o trailer oficial, finalmente a gente acertou mesmo que foi no México, né, mano? Vai ser no México, muito bacana, velho, o gráfico tá com uma qualidade muito top, vamos... E tem uma musiquinha, né? Será que a musiquinha vai dar copy? Hum, eu acho que vai, hein? Eu vou tirar a musiquinha. Ai, meu Deus do céu, aí, vamos tirar a musiquinha. Eu tô com medo da musiquinha, negão. Olha isso, mano. Nossa Senhora. Ah, véi. Foda-se, foda-se, foda-se. Nossa Senhora! Olha os bichão. A City. Uai, mano, por que que a mão tá... Ah, não, a mão tá certa, a mão tá na mão certa agora, tá na mão direita. Que top, véi. Tá no México mesmo, rapaziada. Que top, véi. Nossa, tô muito afim de botar a mão nisso aqui, nego. Ó, pra você ver, véi. Nossa, tem umas McLaren aqui da hora, pá. Temos aqui, ó. Nossa, isso é um jipe? Não conheço esse jipe aí, não, né? Ó, espocheira, pá. Nossa Senhora. Mano, aconteceu a live na Twitch ao meio-dia, viu, rapaziada? Nó. Foi muito top, véi. Aí, saindo a parada nas lives, já começou a soltar tudo, tá ligado? Já começou a soltar tudo, os clipes. Foi muito bacana, mano. Nossa, a C8 ali, toda tunada. Cê tá doido. O que que é aquilo ali? É um remake? Remakezão bruto, nego. Eu vou tomar Coprite, mas eu tô que se foda. Eu vou botar essa... Tá muito da hora, mano. Nossa, tem um vulcão, mano. Forza Horizon 5, rapaziada. Muito bacana. Esse aqui, rapaziada, é o trailer oficial. Vai sair dia 9 de novembro. Eu já vim aqui na Microsoft Store. Cadê? Aqui, ó. Tá 400 pila. A edição suprema, negão. É, já tem que fazer encomenda aqui, porque não tem jeito, né? É a vida. Beleza. Vou mostrar pra vocês aqui um vídeo de uma gameplay que saiu, rapaziada. Também aqui no canal do Xbox. Aqui, ó. Fala sobre... O cara fala aqui muito sobre a física. Fala como que tá funcionando as paradas. Eu sou o Mike Brown. Hello, é... Não, tamo junto. Eu conheço muito o inglês, tá ligado? Eu manjo muito dos inglês aqui, ó. Olha pra você ver essas dunas de areia, rapaziada. Cê tá doido, mano. O trem tá bonito demais. Isso é uma Mercedes? AMG Project One. Ah, desgrama. Gastei o inglês todo, ó. Nossa Senhora. O que é isso? É um Transformers, ó. Nossa Senhora, véi. Ó os bichão, mano. Help, tá? Give. É, não. Meu inglês aqui é todo perfeito. Vamos pular na parte da gameplay aqui pra vocês verem, rapaziada. Ó. Essa aqui é a gameplay, ó. Aqui já temos o HUD. Todo perfeito aqui, ó. O HUDzinho. HUD tá bonito, né, rapaziada? Tá interessante. A água. Que carro é esse, véi? Eu tô tentando saber que carro que é esse aqui. Eu não sei, nego. Ah, vai ter... Tomara que rolam umas histórias da hora, né, mano? Porque o Forza Horizon de história, mano, desde o 3 aí, não tá com história muito legal, não. Eles poderiam botar umas histórias mais da hora também no jogo, né, mano? Ó pra você ver aí. Nossa, mano. Olha isso, mano. As pirâmides, véi. Ó, vai ter uma adventura em campanha. Não tem como. Ah, só tem como em inglês. Beleza. Vamos dar uma... Ó, olha isso aí, mano. Se liga nesse gráfico doido. Olha. Olha isso, mano. ABS, pá. O cara tá com controle de tração. Pelo menos agora nós estamos na mão certa. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Pô. Já tava com saudade. Fala que tem uma reta nesse jogo. Fala que tem uma reta, vai. Bota uma reta. Eu quero ver posto de gasolina, hein? Cadê os postos de gasolina? Ó o Jesco ali, pá. Não, mano. Eu já percebi que deve ter umas retas doidas aí, hein? Mano, será que... Eu tô sentindo que mudaram. Olha, mano. Olha que doideira, mano. Você passando nas paradas do México, véi. Olha, mano. Que doideira, véi. Ficou muito gode, mano. Ó. Olha essa pintura, véi. Ó o drone. Ó o drone agora é na hora. Ó, que bonito, véi. Eu não entendo muita coisa do que o cara fala, não, mas a gente tá aqui só pra ver. Ó, tem deliminador ali, ó. Será que eu tô entendendo tudo que você tá falando aí, irmão? Mas eu quero ver. Ó, México, os vulcãos do México. A gente vai conseguir ver os vulcão. Nossa, que doideira, mano. Ué, é isso, véi. O que o Sierra e os amigos estão explorando é o maior ponto de vista em uma Horizon 5. E, graças a... Mano, 9 de novembro, hein? Vão botar a mãozinha no Forza Horizon 5. Ó, ó, ó. Eita, nossa. Ó, os drifiteiros de plantão. Ó, a cidadezinha, mano. Tá bonito demais isso aí, véi. Ganuano. Entendi, eu entendi. A City, a City. Ó o lancesão já bruto. Mano, eu tô sentindo que a jogabilidade tá meio esquisita. Eu tô sentindo... O carro tá saindo muito de lado ali, véi. Sei não, hein? Tá. Aham. Não, eu tô entendendo tudo que você tá falando aí. Aham. Ó, HDR. 12K de resolução, mano. Você tá de sacanagem. Nossa, véi. Olha essa água, mano. Isso é o que? A Velociraptor? A Velociraptor, né? É. Ó o disco. Nossa Senhora. Mano, o HUDzinho ficou bonito. Gostei. Gostei do HUD, véi. Curti. Nossa, véi. Ó os trenzinhos. Pó falhar não, né? Ah, mano. Eu queria uma retinha, véi. Tivesse uma retinha. Vamos ter sessão privativa? Eu tô querendo saber se vai ter sessão privativa. Mostrou que vai ter muita terra, muita lama, muita Paranauê. Ó. É nego passando de um lado, nego passando do outro. E tem umas posições 60, tá vendo? 36, mano. Pra que será que deve ser isso? Deve ser alguma coisa da história. Olha lá. 60. Ó, 9. Tá vendo? Aí, 27º, 13º. Não sei o que que é isso, não. Deve ter algo a ver com alguma coisa. O que que é isso? Binata. Que brincadeirinha, 0-0. Tá. Olha, mano, que doideira os boliches, é. Vai ter umas brincadeiras diferentes, rapaziada. Vocês que gostam das brincadeiras aí, ó. Vai ter uns bagulhinhos diferentes pra nós zoar. Olha que doideira. Virou The Crew. Olha, mano. Que doido, véi. Curti esse final aqui, mano. É, mano. Esse é a MG aí. Vai ser o carro do sucesso, né? A MG Project One. Ó. Virou Transformers o carro, você viu, filho? O Vitor Soft tá aqui, ó. Vai ser no México mesmo, rapaziada. E nós vamos tá aqui jogando filezão, brutão. Xbox com tudo aí. Tamo junto. E se quiser mandar a queia antecipada pra Tio Soft aí, fica à vontade. Tamo junto. Rapaziada, o que vocês acharam de tudo que vocês viram? Gostaram? Você acha que dá pra melhorar? O que vocês acham? Dá ideia nos comentários aí que eu quero ver. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. E fazia cinco, papai. É nóis.